Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo aqui a um dos quase últimos vídeos, estamos chegando na reta final. Então, últimos vídeos dessa revisão, tá? Calma, o canal não vai acabar. Não sei que vocês nos preocuparam, mas calma. Então, bora lá. Nós vamos falar hoje sobre estados e animações. Estados estes, que são importantíssimos, podem ajudar bastante a definir um jogo mais estratégico. Então, olha só. Eu vou criar um estado novo aqui, só para a gente entender como funciona. A lista aqui do lado, toda ela é exatamente igual a todas as outras abas, então não precisa a gente explicar. Aqui em nome, a gente vai definir o nome do nosso estado. Eu vou colocar veneno tóxico. Em ícone, nós vamos escolher qual é o ícone. Esse ícone aparece na cabeça do personagem. Aqui vai uma dica que muitos de vocês podem ter passado. É comum eu ver pessoas lá nos grupos, nos grupos em geral, perguntando por que que quando eu entro na batalha aparece um íconezinho na cabeça do meu personagem, um ícone zoado. Por que? O RPG Maker, ele precisa que essa primeira, esse primeiro quadradinho aqui dos ícones esteja vazio. Então, não coloquem nada ali. Precisa estar vazio, porque ele é o ícone zero. E ele basicamente é um item coringa, assim, um ícone coringa. Os outros ícones vão em cima dele quando a gente cria um estado e por aí vai. Então, é como se tivesse um estado nulo no personagem de vocês, se vocês deixarem um ícone aqui. Deixem vazio. Tá, e volta ali. Eu preciso colocar aqui um íconezinho para o meu estado negativo. Eu vou colocar um ícone aqui, esse aqui. Restrição. Essa é a restrição de ação do personagem. A partir do momento que o personagem receber esse estado negativo aqui, ou positivo, e ele tiver uma restrição, algum tipo de restrição, o personagem deixa de ser do jogador e passa a ser controlado pelo sistema. Sendo que, qual é a ação que ele vai tomar nesse tempo? Ele pode simplesmente atacar um inimigo, o personagem em todo turno ele vai atacar, atacar, atacar. Ele pode atacar qualquer um, é aleatório, incluindo os monstros e os aliados. Não sei se é qualquer um, mas acho que é só os monstros. E atacar um aliado, ele pode atacar um aliado aleatoriamente. E ele pode também não se mover. Simplesmente ele não vai se mexer, vai ficar paralisado lá e ponto. Então, se vocês quiserem colocar um estado de paralisia, é assim que resolve. Aqui é a prioridade. Qual dos itens, qual dos debuffs tem prioridades? Digamos que eu coloque que esse debuff aqui tem 50% de prioridade de ele não atacar. E eu tenho um outro debuff que ele vai receber também, que tem 100% de prioridade de ele atacar um inimigo. Ele vai atacar um inimigo e não vai, ele vai ignorar esse efeito aqui. Expressão é como esse personagem vai ficar, anormal, adormecido ou morto. Morto ele tá caído, adormecido ele vai ficar ali dormindo. E anormal ele vai ficar meio estranho, assim. Essas expressões são definidas também lá naquela, naquele sprite de batalha, naquele que a gente define aqui, ó. Aqui, então aqui tem o, se não me engano, o anormal é esse, o dormindo é esse. Eu não sei qual é qual, mas é a partir disso aqui que a gente sabe qual é a expressão que ele vai ficar. Beleza? Então, essa é a expressão, eu vou colocar anormal. Sobreposição. Então, lá na nossa aba sistema, que eu já tô com ela aqui, nós temos esta imagem aqui. Essa imagem aqui é um efeitinho que fica na cabeça do personagem ali, mostrando o, mostrando o que que ele tem de debuff. Quando a gente coloca que algo vai sobrepor outra coisa, então a gente vai definir que, ó, esse, quando eu receber esse estado aqui, vai aparecer veneno na cabeça, é o que vai tá ali em cima. Quando ele receber esse estado, vai aparecer confusão na cabeça, vai aparecer o íconezinho da confusão ali. Sendo que a gente pode alterar esses ícones aqui, criar animações diferentes, isso é bem legal pro, pra fazer mais, deixar mais dinâmico, né, o nosso personagem na batalha. Beleza, então esse aqui é o que vai sobrepor o sprite do personagem. Condição de remoção. Ao terminar a batalha, ou seja, terminou a batalha, o debuff sai e todo mundo fica bem. Remover por restrição. Digamos que esse aqui é com 50 de prioridade e ele recebe um outro debuff com 100. Se eu permitir que seja removido com restrição, esse aqui sai e entra o debuff de 100. Então, dependendo da prioridade, ele vai substituindo. Eu acho que isso aqui é interessante pra não ficar uma coisa confusa pro jogador, né. Auto remoção por tempo. Podemos definir que é o fim da ação, ou ao fim do turno. Fim da ação. Aqui é definido quantos turnos irão durar os nossos debuffs. Como assim? Quando eu sofrer esse debuff, ele vai durar de 1 a 2 turnos, sendo que a contagem vai ser definida pelo fim da ação. Ou seja, se o personagem agir duas vezes, ele vai contar como 2 turnos. Então, aqui vai reduzindo até que ele possa zerar. Se por acaso eu colocar como fim do turno, essa contagem só vai ser feita a partir do fim do turno. Isso significa que vão durar 2 turnos. Qual é a diferença de ação e turno? Ação é quando um personagem faz algo. Turno é o conjunto de todas as ações de todos os personagens daquela batalha. Então, só passa 1 turno depois que todo mundo agiu. E quando uma pessoa agir, é uma ação. Remover por dano. Isso aqui pode trazer um pouco de confusão. A gente decide aqui que vai ser removido por dano. Ok. E aqui é o percentual de chance que tem disso acontecer. Não é que ele precisa morrer para remover. Significa que tem 100% de chance. Toda vez que ele receber qualquer tipo de dano, ele vai acordar, vai sair desse debuff. Eu posso colocar que em 50% das vezes ele recebe o dano e se cura do buff ou do debuff ou não. Então, é assim que funciona o remover por danos. E remover andando é o mais clássico de todos, principalmente para veneno. Porque a gente pode definir quantos passos o personagem pode dar para remover este estado. Ele pode dar até 9.999 passos para remover o estado. Então, saiu da batalha. Ele vai começar a caminhar, vai receber ali o estado negativo até que ele chegue no limite dos passos. E por fim, o efeito é curado. Aparece uma mensagenzinha quando é curado. É automática. Se um protagonista é infligido com o estado, ele pode botar aqui o nome do alvo. No caso, o protagonista. Fulano recebeu veneno tóxico. O fulano está intoxicado. Se o inimigo é infligido pelo alvo, morcego 03 foi envenenado, foi intoxicado. Se o estado persistir, fulano recebeu danos por intoxicação. Se o estado for removido, fulano acabou de ser curado por tal coisa. Essa mensagem que está aqui, se o estado for removido, é a que vai aparecer quando ele for removido pelos passos. Então, se vocês não colocarem nada aqui, não vai aparecer nada. Traços é a mesma coisa dos traços dos personagens das classes. Aqui a gente define como esse efeito vai agir. É bem interessante porque a gente pode colocar efeitos benéficos aqui. Por exemplo, uma habilidade de grupo que aumenta a iniciativa, a surpresa, a desativa, a surpresa. E por aí vai. Notas, a mesma coisa. E agora vamos então para animações. Estas que serão alteradas no RPG Maker VX. Nós temos uma série de animações aqui já definidas. Eu vou criar mais uma aqui embaixo só para a gente entender um pouquinho como funciona. Vamos voltar lá embaixo de novo. Opa. Ok. Aqui nós vamos dar um nome para a nossa animação. Sei lá, a bolha. E aqui nós vamos escolher quais imagens vamos utilizar nessa animação. Essas imagens ficam lá na pasta animações dentro do projeto de vocês. Eu vou escolher aqui a garra, beleza? Eu posso usar mais de uma, por exemplo, se eu quiser também. Posso colocar aqui a garra e essa aqui. E daí eu vou ter acesso às duas aqui embaixo. Embaixo tem uma listinha com todas elas. E aí aqui eu vou definir qual é a posição de origem. Eu posso definir que vai ser na cabeça do personagem. Do inimigo, no caso, no centro do personagem. Nos pés do personagem. Ou na tela. Tipo, vai ocupar toda a tela. Vai ser no centro da tela. Então, aqui a gente define a origem do nosso ataque. Eu vou colocar no centro. O máximo de quadros é o número de quadros que essa animação vai ter. Os frames. Eu vou colocar seis aqui. E daí a gente libera aqui seis quadros. Cada quadro vai ter uma animação. E aí, para colocar uma imagem aqui, eu vou selecionar ela. Tipo essa aqui. E dar dois cliques, ó. E eu posso colocar ela onde eu quiser. Selecionar outro e dou outros... Opa! Selecionar em cima. Posso botar, inclusive, mais de uma por tela, ó. Fazendo com que apareça mais de uma animação. Só para explicar para vocês o restante antes de a gente montar uma animaçãozinha aqui. O tempo e o flash e som de efeito, ó. Tempo do flash e som de efeito. Eu vou decidir em qual quadro isso vai acontecer. Vai ser no terceiro quadro, vai ter o somzinho. Eu vou escolher aqui o som. Vai ser esse aqui. Eu vou escolher o flash. Se vai ter uma... Vai piscar ou algo assim, ó. No alvo. Eu posso escolher que o alvo vai piscar. Como assim? Deixa eu reproduzir. Ó. O alvo piscou. Eu posso escolher que a tela pisca. E eu posso escolher também que vai ocultar o alvo. Olha só que legal. O alvo some durante aquele momento. Então, aqui eu vou escolher a situação. Inclusive, eu posso botar mais de um, né? Tá. Então, no primeiro quadro, eu vou colocar um... O somzinho de ataque aqui. Vou colocar que o alvo vai piscar em vermelho. Não, vermelho eu tirei. E qual é a duração? Ah, se vai durar cinco quadros, eu vou colocar, ó. Aqui tem seis quadros. Vai piscar no primeiro. Vou colocar seis quadros. Ok. Aqui eu posso alterar o alvo. O que é isso? É só por questões técnicas, né? Ah, digamos que eu queira ver como é que vai ser esse ataque no assassino. Daí eu vou colocar o assassino ali. Ele vai ficar do tamanho que ele seria. E aí eu posso testar. Ele vai ficar vermelho. Vai receber esse... Essa musiquinha ficou muito feia. Só que vocês não estão ouvindo ela porque eu já expliquei em outro vídeo. Porque eu toco uma musiquinha no headset aqui pra saber que ele tá funcionando. Tá. Colar o último faz com que a gente cole a última animação que a gente fez. Mas isso aqui não vem ao caso nesse momento. Porque eu não copiei nada. Inserção, ela trabalha de forma um pouco automática. Querem ver só? Eu vou vir aqui no primeiro frame, aqui, ó. No primeiro quadro. E vou colocar esse iconezinho aqui, ó. Bem no cantinho. E vou vir aqui no último e vou colocar ele aqui assim, ó. Bem no final. Eu vou vir em inserção, ó. E vou definir o seguinte, ó. Do quadro 1 ao 6, eu vou colocar... Cé, eu não faço ideia do que que seja. Mas de conta que eu sei. E eu vou dar ok. Daí o que o RPG Maker vai fazer pra mim? Ele vai criar uma animação automaticamente, ó. Ele vai fazer com que esse objeto que tá na primeira aba se movimente até ficar na última. Então, ele cria uma espécie de animação mais prática, né? Pra quando a gente quer coisas mais simples. Eu vou colocar aqui de novo na primeira e aqui eu vou colocar na última, ó. Eu vou colocar inserção. Beleza? Vou dar play. Porque não ficou tão certinho. Deixa eu ver. Então, Aldesa, tá. É, mas é basicamente isso. Então, aqui a gente cria meio que uma animação... Uma animação automática. Nem sempre vai servir, mas ele pode ajudar. Ok. Antes de falar sobre grupo, eu quero mostrar pra vocês um detalhe, ó. Eu vou colocar uma camada aqui. Deixa eu até limpar tudo isso aqui. Deixar sem nada, só pra gente começar de novo. Eu vou colocar aqui uma imagem, ó. Essa imagem é a 1. Eu vou colocar a outra. Essa aqui é a 2. Eu vou colocar a outra. Essa aqui é a 3. Então, eu tenho 3 imagens aqui. Cada uma tem uma camada, ó. 1, 2, 3. Se eu quiser que essa aqui vá pra camada 4, eu clico com o botão direito nela e vou colocar ela mais pra frente. 4, 5. Ou posso voltar ela, ó. 4, 3. Então, aqui são as camadas. Elas vão se sobrepor. Quanto mais alta a camada, mais alta vai ficar a imagem. Essa aqui não dá pra perceber porque ela é quase transparente, né? Mas eu posso pegar uma outra aqui que não seja. Ok. É, ela é também meio transparente. Bom, mas então, essas são as camadas. Se eu der dois cliques aqui numa imagem que eu tenho em um quadro, eu vou abrir as propriedades da célula. Cada imagem dessas aqui é uma célula, tá? Então, aqui eu posso definir qual é o padrão, que é a camada que ela está. Posso definir a posição x, posição y, a escala, a rotação, o espelhar, ou seja, posso virar ela ao contrário. Posso definir a opacidade e o modo de mistura que eu vou colocar pra normal. Então, assim, eu consigo modificar as nossas células uma a uma. O que o grupo faz? Ele vai modificar todas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero modificar do quadro 1 ao 6, da célula 1 ao 16, sendo que células são cada uma das imagens, e quero definir que todas elas seguem o padrão da 1. Olhem bem pras imagens delas. Essa aqui é a 1. Essa aqui eu estou com o mouse em cima. A partir do momento que eu definir que todas elas vão seguir o padrão da 1, todas elas vão ficar igual a 1. Então, eu estou seguindo o padrão da 1. Isso altera até a imagem. Então, tomem cuidado para não estragar toda a animação de vocês. Então, aqui eu altero tudo ao mesmo tempo. Mover, e simplesmente vou mover. Por exemplo, eu posso deslocar o quadro 1 ao 6, da célula 1 ao 16, para 50, e eles vão ficar 50 a mais para o lado. E reproduzir, é claro, eu vou reproduzir tudo. Agora, eu vou apagar isso aqui, porque eu vou criar uma animaçãozinha aqui. Bem bobinha, tá? Eu vou colocar essa aqui. Aqui assim. Na segunda, eu vou colocar essa aqui. Na terceira, eu vou colocar essa aqui. Eu até não sei como é que faz para pular de camada, eu queria saber. Na quarta, eu vou colocar essa aqui. Opa! Na quinta, eu vou colocar essa aqui. E na sexta, essa aqui. Beleza. Por enquanto, ficou assim, ó. Já é alguma coisa, né? Está bem legalzinho. Só que eu também vou voltar lá no primeiro e vou colocar... Deixa eu ver o que é isso aqui exatamente. Não dá para enxergar muito bem, né? Eu não sei como é que troca o fundo. Tá, eu vou colocar essa aqui. Então, junto do primeiro, eu vou colocar esse efeito aqui. No segundo... Deixa eu vir mais para cá. Eu vou colocar esse efeito aqui. Opa! Vou colocar aqui fora, ó. No terceiro, eu vou colocar esse aqui. No quarto, esse. No quinto, esse. E no sexto, eu queria algo que dissipasse ela. Esse, ó. Ó. Então, aqui já ficou assim, ó. Olha só que legal que a gente consegue fazer, né? É bem simples, na verdade. Não tem muito mistério. A gente só vai ter que ir fazendo com calma. É chato, é demorado. Dependendo do que vocês gostam de fazer, talvez isso aqui seja um tédio. Mas dá para fazer umas coisas interessantes. A gente pode incrementar ainda mais, ó. Eu posso colocar aqui. Esse. No segundo quadro, eu vou colocar esse. No terceiro, esse. No quarto, esse. No quinto, esse. E no sexto, eu vou colocar mais um desses aqui, de repente. Esse. Vamos ver como é que ficou? Olha só que legal. Parece uma coisa, eu não sei que coisa. Mas dá para fazer umas habilidades bem legais. Tem bastante coisa disponível aqui no próprio RPG Maker, tá? Tem bastante animação. Dá para inventar muita coisa bacana. Mas então é isso. O vídeo de hoje. Ah, e aqui também tem a matiz, tá? Dá para trocar a cor das coisas. Se eu quiser que o hit aqui seja, sei lá, rosinha, não tem problema. Ele pode ficar rosinha. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tutorial que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no canal. Tem algumas coisas aqui que eu realmente nunca tinha utilizado. As animações eu nunca utilizei. Mas dá para fazer umas coisas bem bacanas através das animações. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se quiserem dar uma olhada aqui no sistema de membros para ter acesso a vídeos exclusivos aqui no canal, é só clicar ali embaixo e dar uma olhada para o X2,99 por mês. Vocês assinam e ganham acesso a esses vídeos. E também quero lembrar da Café Game Awards que está rolando a competição aí que vale um RPG Maker MZ. São quatro meses para a produção de um jogo. E não somente teremos uma categoria principal, como todos os jogos que passam aqui no canal também vão concorrer aí, claro, a outros prêmios, né? Então é isso. Muito obrigado. Um forte abraço nos anos do próximo vídeo. E fui!